Eu sou o que eu sou. Eu vi uma história, eu não sei se é lenda, que alguém teria perguntado ao Todo-Poderoso, Deus, Deus, quem é você? E Deus teria respondido, eu sou o que sou. E é exatamente aquilo que eu vivencio hoje, as pessoas dizem, mas quem é você, Maurício? Eu sou o que sou. Eu sou um artista que detesta etiquetar, fulano ele é conceitual, fulano o outro é o abstrato, o outro é o figurativo. Eu quero viver liberto disso, eu quero usar todas as linguagens que eu conquistei através dos anos de uma forma livre. Como disse alguém, às vezes a gente acorda Picasso, às vezes a gente acorda Matisse, às vezes a gente acorda Pollock. Então eu não vou reduzir esses impulsos internos meus em nome de um único caminho. Eu sou um sonhador, eu sou um cozinheiro, eu sou um pintor, sou um escultor. Meu caminho de arte foi um caminho que me revelou a liberdade. Como historiador, como sociólogo, você tem que estar ali escravo da visão dos outros. Na arte, na pintura, você é livre de fazer o que você quiser. O que você quiser da forma que você quiser, com a linguagem que você quiser. Então você cavar, construir um nicho onde você possa exprimir aquilo que você sente fora dessas peias, dessas amarrações de mercado, para mim é um privilégio. Estar aqui no meu ateliê, produzindo, não dependo exclusivamente das vendas daquilo que eu faço para sobreviver. Então se a moda ou o momento não for muito favorável ao meu modo de ser, sinto muito, mas eu sou o que sou. Isso me dá uma liberdade incrível de experimentação. E eu tento aproveitar o máximo enquanto estiver por aqui, evidentemente. Obrigado.